Nunca tive essa vontade de me ver O desejo de pegar a sua mão, de pegar a sua mão e caminhar Nunca tive essa vontade de viver Nunca tive essa vontade de cantar Nunca tive essa vontade de dizer-me que lhe quero De dizer-me que lhe quero sem parar Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, 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 amor Nunca tive esse desejo de sentir O amor que só você pode me dar Nunca tive esse desejo de pegar a sua mão, de pegar a sua mão e caminhar Ai amor, ai amor Ai amor, 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 amor Ai amor, ai amor Ai amor, 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 amor Ai amor, ai amor